Nossa, esse pede bebê é matado no seu dedo e qual o meu coração, Maileira? A visioneira desses lindas olhos tá assim, Guilherme. Não estala que estou entrando, Guilherme. Pode admitir, por um segundo você quase curtiu que a cria é poética. Nunca vou suspirar pela sua poesia, mas o seu nível de bobeira é muito poderoso. Você sabia disso? A linspa! Sua vasquinha de plástico não é para que os melhores macabuns do país. O neném tem um bom gosto. Fazer o quê? É o quarto da Marinette. Marinette! Marinette! Que é de no ar? Tem guria! Cataclismo! Cataclismo! Virá como o Sérgio Pula! Malete! E aí, o que foi dessa vez? Ah, é só a fomeira da madrugada, né, Bebel? Ai, você é tão fofinho! Tá com ciúme, hein? Ah, não precisa, não! Tomei daqui! Tchau, tchau, bebezinha! Não, era ciúme dele! Transformar! A Marinete não tá no quarto dela! Já tá com saudade também? Eu sei! Tchau! Não, é claro! A sua chumeta! A Marinete! A primeira vez que eu falo com você, quando depois da Marinete se pôs o formato de fomeira, será que você é... Ah, é que eu não tô apaixonada por você! Olha só, mas quem diria? Ah, não! Eu já vou te transformar! Eu tenho que levar o bebê de volta pra mãe ver! Espera! Por que você não vem pro café da manhã de domingo com a gente amanhã? Vou fazer macarrons! Primeiro que eu poderia recusar! Então, eu vejo vocês amanhã! Eu achava que ela seguia a gente, porque ela é quando a Ladybug é uma amiga dela, a Alia! Mas a verdade é que ela tá gostando de mim! Você tem noção disso? Essa é a primeira vez que uma garota diz que gosta de mim! Isso foi um desastre completo! Não tem que comer, já tem que ser 27, Maria! Mas, Tiki, ele tava quase descobrindo que eu sou a Ladybug! Agora, todo mundo acha que você não é! Tiki, ele tava quase descobrindo que eu sou a Ladybug!